Eu vou falar aqui sobre três pontos bem interessantes, bem recorrentes, que eu recebo muitas perguntas aqui, tá? Três pontos. Quais são os principais trabalhos, principais estudos, principais relatórios que são exigidos em processos de licenciamento ambiental comuns, de empreendimentos comuns, tá? Qual é a média de preço, ou seja, qual é o potencial de retorno financeiro que você tem ao trabalhar com licenciamento ambiental? Quanto custa, mais ou menos, alguns trabalhos que eu vou citar, alguns estudos de caso aqui, tá bom? Tanto estudos de caso meu, como estudos de caso de alguns alunos meus também, tá? E por último eu vou dar alguns exemplos práticos de trabalhos que eu fiz nesse mês de junho, explicar pra vocês como foram esses, como foi esses trabalhos e quanto foi que eu cobrei por esses trabalhos, ok? Então vai ser uma live bem focada em, será que dá pra ser muito bem pago, será que dá pra ser bem remunerado trabalhando com licenciamento ambiental? Então eu vou trazer aqui alguns casos pra vocês bem interessantes e vocês podem fazer perguntas aí, tanto você que tá ao vivo, como a galera aí que vai ver essas gravações, seja pelo YouTube ou seja pelo Instagram, ok? Ok? Então bora lá. Olha, quando eu tava na faculdade de engenharia ambiental, eu acho que tava mais ou menos no, se eu não me engano, cara, no sexto, sétimo semestre, por aí. Foi a primeira vez que eu tive interesse no tema licenciamento ambiental barra estudos ambientais. Foi a primeira vez, foi numa disciplina, se eu não me engano, o nome da disciplina era estudos ambientais, se eu não me engano é esse o nome da disciplina. E um dos professores falou o seguinte, olha, vocês precisam estudar muito aqui, precisam prestar atenção nas aulas e tal, porque um projeto ambiental que vocês vão fazer, quando vocês estiverem formados, vai ser em torno aí de 10 mil reais pra você entregar, qualquer projeto ambiental. Quando ele falou aquilo, ele disse, porra, legal, velho, porque imagina isso, se um projeto ambiental custa 10 mil reais, por exemplo, se eu fizesse dois projetos ambientais em um mês, eu tava muito rico, ia ganhar 20 mil reais em dois projetos. Se eu fizesse só um projeto ambiental, eu já tava ganhando muito bem, 10 mil reais em um projeto ambiental, e se eu quisesse cobrar até mais barato um pouquinho aí, pra ver se ficava mais barato, eu podia até cobrar 5 mil reais pra mim, naquela época, eu me formei em 2014, então no sexto semestre, sétimo semestre, vinha ser aí em 2012, 2003, por aí, eu, naquela época, a ideia de ter 5 mil reais em um projeto ambiental, já era muito dinheiro pra mim naquela época, tá? Então foi a primeira vez que, porra, legal, legal, acho que eu vou querer trabalhar fazendo projetos ambientais, mas aí veio a grande pergunta, né, como é que eu vou fazer esses projetos ambientais, quem é que precisa desses projetos ambientais, será que aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, do interior, pra você que não sabe, eu sou de Juazeiro do Norte, do interior aqui do estado do Ceará, e quem é que vai precisar desses projetos, enfim, mas isso ficou na minha cabeça, isso ficou na minha cabeça, aí, pra quem me segue aqui há mais tempo, sabe, conhece um pouco da minha história, depois, quando eu me formei em 2014, consegui um estágio, e desse estágio, eu fui contratado, passei um tempo lá, e aí, depois, resolvi sair da minha empresa, sair, abrir minha própria empresa, ter meu próprio negócio, mas até lá, eu não sabia como atuar, e eu realmente tive essa percepção, na prática, de quanto realmente vale, no mercado de licenciamento ambiental, um projeto ambiental, como, por exemplo, um plano de recuperação de áreas degradadas, um, sei lá, um plano de controle ambiental, um estudo de viabilidade ambiental, um plano de gerenciamento de sólidos, eu consegui realmente ver na prática, e aí, fica a pergunta, será que realmente vale 10 mil reais, será que a gente consegue faturar 10 mil reais, com um projeto ambiental só, será que a gente consegue, é, ganhar bem assim, trabalhando com licenciamento ambiental, mesmo em uma cidade pequena, mesmo fazendo trabalho de licenciamento ambiental, de empreendimentos comuns, como posto de combustível, como loteamentos, como clínicas odontológicas, mineradoras, fábricas, serrarias, revendas de gás, será que realmente a gente consegue ter faturamentos assim? E é justamente isso que eu vim compartilhar com vocês hoje, tá? E pra gente entrar nesse tema, inclusive eu coloquei uma caixinha de perguntas, e eu vi que teve aí uma galera respondendo, então, bem-vindos aí, galera que tá entrando, tá? Qualquer dúvida, vocês vão mandando aí nos comentários, eu vi algumas perguntas bem interessantes, eu vou responder elas aqui também nessa live, tá? E você também vai poder me fazer pergunta. Então, pra vocês entenderem como é que funciona essa questão do potencial financeiro de trabalhar com licenciamento ambiental, inclusive vou falar muito sobre isso já na primeira aula do nosso evento da semana que vem, que vai acontecer de 3 a 7 de julho, as aulas vão ser às 20 horas da noite, tá? Vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp, então só quem vai ter acesso às aulas é quem se inscreveu. A primeira coisa que vocês vão entender é o seguinte, é como funciona, de um ponto de vista geral, um trabalho de licenciamento ambiental, tá? Como é que funciona um trabalho de licenciamento ambiental? Se a gente pudesse fazer um resumo aí na prática mesmo, tá? Porque tem aquela teoria que a gente já ouviu, que tem lá no Conoma, também tem as questões legais que tem no Conoma 237, que tem no artigo 10 da Política Nacional de Meio Ambiente, e aí eu também vou falar sobre isso no evento, tá? Mais detalhadamente, mas como é que funciona na prática? Resumidamente, só para a gente entender, para contextualizar essa live aqui, o tema dessa live, de uma forma bem objetiva, funciona da seguinte forma, tá? Você tem um empreendimento que é passível de licenciamento ambiental, e lá no evento eu vou falar bastante sobre isso, como é que você vai identificar se o empreendimento é passível ou não, enfim, todos esses detalhes, tá? E aí, para ele poder funcionar ou sim instalar, ele precisa de prévio licenciamento ambiental. Então, qual é o nosso papel nesse caso? Nosso papel nesse caso é o seguinte, nós vamos ver com o órgão ambiental, que é o órgão ambiental competente pelo licenciamento, vai ser ou o órgão do seu estado, ou o órgão ambiental do seu município, se seu município tiver órgão licenciador, tá? E você vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, eu sou consultor ambiental e eu estou licenciando aqui um posto de combustível que ele está no processo de instalação, já está no meio da instalação, ele já fez algumas instalações, já cavou o buraco para colocar o tanque, e eu quero saber quais são os documentos, os projetos necessários que vocês pedem para fazer esse licenciamento. Geralmente vai ser uma regularização de licença de instalação, a modalidade, tá? Eu vou falar mais sobre isso detalhadamente lá no nosso evento da semana que vem, ok? Mas resumidamente aqui, e aí o órgão vai te entregar uma lista, tá? Vai dizer o seguinte, olha, por exemplo, olha André, para você licenciar esse posto de combustível, você precisa me apresentar esses documentos aqui dessa lista, então esses documentos aqui dessa lista são os documentos que você precisa me apresentar, tem que fazer um requerimento, o requerimento você vai fazer online, ou você vai fazer presencial, geralmente é online hoje, tá? E aí você precisa entregar isso aqui, e lá vão ter os documentos necessários, os estudos necessários. Então, por exemplo, lá vai ter um plano de controle ambiental, vai ter um memorial de caracterização do empreendimento, vai ter, pode ser que tenha um estudo de viabilidade ambiental, dependendo do caso. Então esses são estudos comuns pedidos em licenciamentos ambientais, no âmbito do Estado, né? Que são aqueles empreendimentos que, de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, são empreendimentos de competência dos estados e municípios, impacto local e regional, ok? E qual é o seu papel? O seu papel é elaborar e assinar todos esses projetos? Não. Por quê? Porque lá você vai encontrar vários projetos de trabalho, de estudos ambientais, que são de caráter multidisciplinar. Então, por exemplo, quando eu vou licenciar uma indústria, um posto de combustível, o que eu faço? Eu não faço tudo sozinho e não assino tudo sozinho, tá? Atuar com licenciamento ambiental não é isso. O que você vai fazer? Você vai fazer uma parceria com os profissionais para fazer os trabalhos que você ou não pode assinar, ou não tem, sei lá, uma experiência do ponto de vista de saber fazer o trabalho, e você acha melhor ter alguém ali fazendo junto com você, você vai chamar esse profissional e vocês vão fazer juntos e você vai estar à frente de todo o trabalho. Então, o que você vai fazer com um profissional consultor que atua com licenciamento, por exemplo? Você vai pegar as demandas, você vai ver o que o órgão está pedindo e você vai fazer as parcerias com profissionais que estão aí perto de você, na sua cidade, na sua região, para poder fazer aquilo que você não pode assinar, por exemplo, tá? E é por isso que, independente da sua formação, independente se você já tem registro, conselho de classe ou não, toda essa situação, você pode sim atuar com licenciamento ambiental, fazendo as devidas parcerias para que os trabalhos aconteçam, ok? E aí, nesse sentido, é que vem a questão de quanto custa mais ou menos um trabalho de licenciamento ambiental. Porque é em cima das demandas, tá? É em cima dos relatórios, dos trabalhos que o órgão ambiental pede que você vai precificar os serviços de licenciamento. Inclusive, precificação, como calcular o preço de um trabalho, é algo bem recorrente que eu recebo aqui e eu vou falar muito sobre isso lá no nosso evento da semana que vem. Como é que você vai calcular o preço dos seus primeiros projetos, tá? Lá nesse evento eu vou te ensinar como você vai sair do zero aos primeiros contratos, se você ainda não atua, tá? Mesmo sem ter experiência, mesmo sendo iniciante. Vou te ensinar todo esse passo a passo, inclusive vou falar sobre precificação, como é que você vai fazer essa precificação desse serviço, ok? Mas, só para a gente contextualizar aqui, a precificação vai depender desses trabalhos, ok? Então, quais são os trabalhos mais comuns que tem dentro do licenciamento ambiental? Porque eu estou falando de empreendimentos comuns que tem aí na sua cidade, na sua região, tá? Quais são os trabalhos mais comuns? Eu vou falar sobre alguns aqui para que a gente se familiarize e já vá falando sobre essa questão de retorno financeiro, tá? Então, trabalhos comuns. Vou dar exemplos aqui. O relatório de atividade potencialmente poluidora do Ibama. Alguém conhece esse relatório? Já viu falar? Já fez algum desses? Vamos falando aí, a galera que está ao vivo, a Dânia, Joelma, Nunes, Fernando, André, Daniel, Afonso. Vamos falando aí. Vocês já fizeram trabalhos como esse, RAP, relatório de atividade potencialmente poluidora do Ibama? Sim ou não? É um trabalho bem comum, tá? E é um trabalho que você consegue fazer, inclusive, não tem exigência de você assinar a anotação de responsabilidade técnica. E você pode estar fazendo trabalhos assim. A maioria dos empreendimentos que são passíveis de licenciamento também são passíveis de cadastro federal junto ao Ibama, tá? E, consequentemente, relatório de atividade potencialmente poluidora do Ibama. É um relatório que você preenche online, tá? E que é um dos trabalhos mais comuns que a gente faz aqui, ok? Outro trabalho bem comum dentro do licenciamento ambiental é o cadastro ambiental rural, tá? O que é o cadastro ambiental rural? É um tipo de trabalho dentro da área de licenciamento ambiental que está totalmente envolvido com a área de licenciamento ambiental que é uma exigência, na maioria dos casos, de licenciamento. Então, toda vez que o empreendimento for ou se instalar ou operar dentro de um imóvel rural, que tem um conceito legal para isso, tá? Lá no Novo Cosmo Florestal, o órgão vai exigir que esse imóvel tenha um cadastro ambiental rural. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar em cadastro ambiental rural. É um trabalho extremamente comum, tá? Inclusive, uma demanda gigantesca. Eu fiz até uma pesquisa, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão para mostrar para vocês. Fiz até uma pesquisa aqui de quantos cadastros ambientais rurais foram feitos só de abril a maio de 2023. Eu dei, ó, até aqui, ó. Sabe quantos cadastros ambientais rurais foram feitos só de abril a maio de 2023, segundo o site oficial do golf.com? Foram feitos mais de 53.532 cadastros ambientais rurais, só de abril a maio de 2023. Mais de 53.000 cadastros ambientais rurais. E é um trabalho extremamente comum, extremamente, assim, muito presente em trabalho de licenciamento ambiental, tá? Para você ver a quantidade de demanda que tem. E eu vou falar muito sobre isso lá no nosso evento que vai acontecer semana que vem. Então, eu estou tocando nessa tecla aqui porque a gente é esquecido das coisas, né? E é para você evitar de você esquecer, de você perder acesso a um conteúdo tão rico de informações gratuitas como esse que você vai ter, tá? Então, já deixa anotado aí. 3 a 7 de julho, semana que vem já está em cima, ok? A Glaucia perguntou aqui, ó. Quando não tem cadastro no IBAMA, significa que ele é isento? Não, não significa que ele é isento. Você tem que fazer, você tem que consultar a lista de empreendimentos que são isentos, que são passíveis de cadastro ambiental rural. Onde é que eu acho isso? Lá no site do IBAMA. Eu vou mostrar isso bem detalhadamente lá no evento da semana que vem, tá? Você vai lá, tem uma lista lista de empreendimentos que são passíveis de cadastro ambiental rural, inclusive a lista de empreendimentos que não são passíveis, são isentos, tá? E aí você vai ver. Às vezes o empreendimento não tem lá, quando você faz a verificação no site do IBAMA, é porque está irregular. Então é um sinal, inclusive, de que ele está precisando de serviços e você pode, inclusive, incluir ele na sua lista de prospecção. Para você que está meio sem entender, fica tranquilo que eu vou explicar isso bem detalhadamente lá no nosso evento da semana que vem. Como é que você vai ir do zero aos seus primeiros projetos, tá? Até conseguir os 15 mil reais por mês. Vou mostrar tudo e toda essa jornada detalhadamente lá no evento da semana que vem, tá? Quando não tem cadastro no IBAMA, significa que posto de combustível é isento. Posto de combustível não é isento. Não é isento. São pouquíssimos empreendimentos que são isentos de cadastro técnico federal do IBAMA. Pouquíssimos. Pouquíssimos empreendimentos. Só aqueles muito pequenos, microempreendedores individuais, alguns só. Quando é pessoa física, nem tem nem CNPJ, em alguns casos. Mas a grande maioria são passíveis. E todos os empreendimentos que eu vou citar como exemplo na nossa aula 1 do nosso evento, ou seja, na segunda-feira, dia 3, às 8 horas, são passíveis de licenciamento ambiental e são passíveis de cadastro ambiental rural. Ou de cadastro técnico federal, tá? E precisam de URAP para fazer esse relatório de atividade potencialmente poluidora, que é um dos relatórios mais comuns, tá? Então, além dele, tem um CAR. Outro tipo de serviço muito comum, a outorga. A outorga de uso de recursos hídricos. Cara, extremamente comum. Toda vez que um empreendimento precisa captar água de algum manancial, de acordo com a política nacional de recursos hídricos, é necessário fazer a solicitação da outorga junto ao órgão competente, o órgão de gestão de recursos hídricos. Que não é, na maioria dos casos, o mesmo órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Na maioria dos casos não é. Em alguns casos eu já vi, mas são raríssimos, tá? Geralmente você tem uma divisão de competência nesse sentido, tá? O órgão que dá a outorga, que faz o procedimento de outorga, geralmente não é o mesmo órgão que vai emitir a licença. Mas vamos aqui citar um exemplo prático. Cara, você vai licenciar uma indústria, tá? E nessa indústria, o cara vai ter que captar água pra poder, enfim, qual é o tipo de processo industrial, de processo de transformação que não usa água? Se a gente for fazer uma pesquisa dos tipos de empreendimento, quer dizer, do consumo de água no Brasil, se a gente for fazer essa pesquisa, onde é que está tendo mais consumo de água, você vai ver que está dentro de empreendimentos agropecuários, está dentro de empreendimentos industriais, que é onde há captação de água pra poder, enfim, funcionar o trabalho, o empreendimento, tá? Então, na hora que você for fazer o licenciamento de uma atividade e o órgão vê no Memorial de Caracterização do Empreendimento, que é um relatório que está aqui, que eu vou já falar sobre ele, tá? Que você vai captar água de algum banancial, o que ele vai fazer? Ele vai exigir que você apresente a outorga. Então, em 99% dos casos, você só tira uma licença ambiental, o órgão ambiental só emite a licença ambiental, se você apresentar outorga, se houver captação de água, que na maioria dos casos acontece captação de água. O único empreendimento que não é muito comum, que não é muito comum você ter captação de água, são empreendimentos de mineração, porque o cara vai estar extraindo areia, não tem lá, não vai haver um beneficiamento do mineral, a não ser que esteja um beneficiamento incluso. como eu já vi caso de extração de areia, que o cara construiu uma peneira lá enorme, para produzir areia lavada através de areia fina. Então, havia um... Ainda hoje acontece uma escassez de areia de rio, que é uma areia que tem um valor de mercado muito maior, uma areia com muito mais qualidade. E aí, o empreendedor diz, ah, cara, não está tendo local para eu extrair areia de rio, não, pois eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui um equipamento que eu consiga transformar, fazer um beneficiamento da minha areia fina e fazer com que ela... Vender como se fosse areia lavada. Vou fazer aqui uma peneira, vai estar lavando a areia, vai fazer um processo. Então, esse processo é um beneficiamento. E aí, ele teve que captar água e, consequentemente, teve que fazer a outorga, tá? Loteamentos. Cara, abastecimento de água no loteamento. Na maioria dos casos, o cara vai cavar o poço ou o cara vai fazer alguma coisa, tá? Para poder justificar o abastecimento de água daquele loteamento. E quando ele vai fazer isso, o que ele tem que fazer? Uma outorga. Tem que solicitar a outorga. Então, a outorga e o licenciamento ambiental, eles caminham juntos. Se você for analisar, eu vou trazer esses dados para vocês no evento, tá? Inclusive, um dado que mostra se o número de licenças ambientais emitidas no Brasil está crescendo ou está caindo nos anos de 2020 a 2023. Eu trouxe esse dado. Não foi fácil de achar. Não é um dado fácil de achar, mas eu trouxe para vocês para a gente analisar o mercado, ok? Coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, inclusive. Então, se a gente for analisar, a emissão de outorgas, tá? As demandas de outorgas acompanham o licenciamento ambiental. Porque tudo que envolve captação de água em um manancial, seja ele superficial ou subterrâneo, vai ser necessário à outorga. Então, é um serviço muito comum que você pode estar fazendo. Lá, mas eu não posso assinar estudo hidrogeológico, que é um dos estudos que são cobrados. Lá, eu não posso assinar estudos que envolvem instalação de poço. Eu não sei como é que faz isso. Cara, você faz uma parceria com quem faz essa parada e tá tudo certo, velho. Eu não posso assinar estudo hidrogeológico também, não. Eu não posso assinar projeto de poço, não. Só quem pode fazer isso, na maioria dos casos, é um geólogo ou alguém que tem uma especialização muito forte em hidrogeologia ou um engenheiro de minas. Eu não posso assinar estudos de engenharia ambiental. Mas eu não deixo de fazer esses trabalhos, porque eu capto o cliente, eu aprendi a prospectar. Eu aprendi a gerar demanda. Então, eu prospecto o cliente, fecho o contrato e chamo um geólogo que tem aqui. Lá, onde é que eu encontro esses profissionais da minha cidade? Lá no evento eu vou ensinar exatamente como é que você vai fazer para encontrar as parcerias certas para fazer os trabalhos junto com você, tá? Quando você não puder assinar. E mesmo assim, ainda ter o seu faturamento, a sua margem de lucro, você ainda ser muito bem pago com isso, ok? Então, vamos lá. Outorga, um dos trabalhos mais comuns. Outro relatório bem comum aqui, o Memorial de Caracterização do Empreendimento ou, em alguns locais, ele é chamado de Memorial Descritivo, tá? O que é esse Memorial de Caracterização do Empreendimento? É porque é o seguinte, tá? Quando você vai fazer o requerimento de uma licença, o que o órgão te entrega é um checklist meio que padronizado para aquele segmento. Exemplo. Você vai fazer o licenciamento de uma indústria cerâmica. Vai, aquela indústria que produz telhas e tijolos, que é extremamente comum, tá? Lá vai ter um checklist para você licenciar de acordo com a modalidade, a fase daquele empreendimento, para você licenciar indústrias, ok? Só que não tem como o órgão saber, o técnico do órgão saber, as características específicas daquele empreendimento que você vai licenciar. porque nem toda indústria cerâmica é igual. Aqui, por exemplo, na minha, na cidade vizinha, uma das cidades que eu atuo tem umas oito cerâmicas e todas são diferentes. Uma, o forno é diferente do outro, uma tem dois fornos, a outra só tem um, uma é maior, a outra é menor, uma tem três chaminés, a outra só tem uma. Então, não tem como saber as características específicas do empreendimento. Então, o que ele pede? Ele pede lá no checklist inicial um relatório, um estudo, onde você vai escrever quais são as características específicas daquele empreendimento. E esse estudo é o memorial de caracterização do empreendimento ou em alguns locais é chamado de memorial descritivo. Nesse memorial, o que você tem que colocar? Ele vai dizer o que você coloca lá no checklist. Ele vai dizer, olha, inserindo informações sobre o fluxograma operacional do empreendimento, como é que vai ser a captação de água, se vai gerar efluente, quais são os resíduos que vão ser gerados. Então, é uma visão geral, o memorial de caracterização do empreendimento é uma visão geral, um desenho geral do empreendimento. Para que o técnico que vai analisar o licenciamento, ele entenda o que é aquela atividade, quais são as especificidades daquela atividade. Ok? Então, vai ser um forno, vai ter um forno, enfim, é um relatório, tem o memorial, tem o tempo de referência lá que ele sempre dá, ok? E é um dos estudos mais comuns que tem o licenciamento ambiental. E geralmente, você não precisa ter uma formação específica para poder fazer um memorial de caracterização de empreendimento, porque, como eu falei, é um apanhado geral, não é nenhum projeto ou um estudo detalhado que ele vai pedir, tá? Então, eu mesmo já assinei memorial escritivo para diversos segmentos, inclusive para mineração, que geralmente quem domina mais é o engenheiro de Minas, é o geólogo, tá? Eu já assinei como engenheiro ambiental e não é tudo certo. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada de mais, o que eu estou fazendo é descrever, fazer um resumo, uma descrição, tá? Uma descrição do empreendimento. E isso passa, não tem nada que te impeça de fazer um trabalho como esse e assinar, ok? É um dos trabalhos dentro do licenciamento ambiental. Outro trabalho bem comum, o plano de gerenciamento de êxito sólidos, PGRS. Alguém aqui já fez algum PGRS na prática, em algum trabalho de licenciamento ambiental ou não? Sim ou não? Cara, eu anotei aqui um resumo do que eu ia falar dos tópicos da live e perdi. Isso que eu estou procurando aqui. Sem problema. Alguém já fez? João colocou não, o Fernando colocou sim. Massa, Fernando, tu fez para quê? Achei, ó. Tu fez para que tipo de empreendimento, cara? Zilene colocou que fez também. Vocês fizeram para qual tipo de empreendimento esse PGRS? Foi um PGRS ou foi um PGRSS? Ou foi Constituição Civil? Trocar uma ideia? Olha. Toda vez que o empreendimento a Zilene colocou PGRSCC Constituição Civil e PGRSS Serviço de Saúde. O Fernando colocou aqui, ó. Centro esportivo para centro esportivo lavagens então é um para vocês verem, tá? Empreendimentos oficinas mecânicas então, ó. São todos empreendimentos que na maioria dos casos são passíveis de licenciamento ambiental, tá? E para você ver como o PGRS é bem comum, tá? Até para oficinas mecânicas eu também já fiz vários PGRS para oficinas mecânicas oficinas de funilaria e pintura também tá? Que é um empreendimento licenciável centro esportivo empreendimento de lavagem de veículos são os lava-jatos também geralmente exigem um PGRS Fala Caetano beleza, cara? E é bem comum, tá? Então é um relatório muito comum que a maioria dos casos você vai poder assinar eu já vi casos de vários profissionais assinarem para diversos segmentos tá? E como eu falei se você não pode assinar isso não te impede de aprender a fazer e chamar uma parceria para assinar junto contigo o trabalho para dar uma lida dar umas considerações que é o que eu faço muito aqui, tá? Tem muito trabalho que eu não posso fazer que eu não posso assinar na verdade, né? Que eu não posso assinar mas eu aprendi a fazer eu faço o trabalho mando para o profissional que é legalmente habilitado ler fazer as considerações que ele quer fazer geralmente ele não faz nenhuma consideração e assina mas ele leu assina junto comigo eu assino junto com o profissional tá? E fica tudo certo Então, olha eu sempre falo uma coisa tá? E isso inclusive muita gente critica eu falar isso mas enfim não estou nem aí eu falo mesmo porque é do mercado eu vivi o mercado eu vejo isso todo dia e não vejo problema nenhum em falar isso, tá? É mais importante em muitos casos é mais importante você saber fazer do que simplesmente você poder fazer poder assinar que tem muita gente que pode assinar mas não sabe fazer quantos profissionais saem da faculdade vão fazer o registro do conselho de classe mas se botar para fazer um projeto não sabe fazer pode assinar mas não sabe fazer enquanto tem profissionais que não podem assinar mas sabem fazer eu aprendi a fazer todos esses projetos que estou falando para você bem antes de me formar por isso que às vezes chegam alguns estudantes para mim será que eu consigo atuar ainda estando na faculdade eu falo cara, deixa eu te falar uma coisa, tá? os projetos na prática de licenciamento ambiental você não vai aprender na faculdade não, tá? então nada te impede de aprender a fazer esses trabalhos com quem atua com quem já faz e ganha dinheiro com isso quem está no mercado pegar essa experiência de quem já atua aprender a prospeitar clientes enquanto ainda está na faculdade e terminar a faculdade já com seus próprios clientes fazendo as parcerias quando não pode assinar um trabalho não vejo problema nenhum com relação a isso tá? então já fica esses pontos aí para vocês entenderem a Rosenildo colocou aí lá e me explica sobre a licença de pastagem que órgão que responde por isso quem assina só um resumo vou falar sobre isso criação de bovins bovinocultura vou falar sobre isso isso é um dos exemplos que eu falo lá no evento da semana que vem tá? é um dos exemplos que eu cito lá de empreendimentos comuns que são licenciáveis e que tem um alto potencial de retorno financeiro se você licenciar ok? então eu vou falar sobre isso vamos lá bovinocultura é um empreendimento licenciável para você saber se o empreendimento é licenciável ou não você tem que fazer duas coisas primeiro é você ver o que está no artigo 10 da Polícia Nacional do Meio Ambiente e no artigo 1 da resolução CONAMA 237 de 97 lá ele caracteriza o que o empreendimento tem que ter para poder ser passível de pré-licenciamento ambiental então ele tem que em toda atividade que consome recursos ambientais e que tem um potencial poluidor degradador ou tem um potencial de sobre qualquer forma causar um dano ao meio ambiente ele precisa de pré-licenciamento ambiental então ele já abre um leque enorme de possibilidades para você trabalhar para o licenciamento ambiental que hoje em dia é difícil você imaginar uma atividade um empreendimento mesmo que não tem consumo de recursos naturais que não tem um potencial de causar um dano ao meio ambiente que não tem uma expectativa de causar um impacto por menor que seja no meio então é muito difícil você imaginar uma atividade dessa uma atividade que tem aí na tua cidade que não seja passível de licenciamento e eu falo vários exemplos disso lá no evento a bovinocultura está inclusa então quais são os projetos que estão envolvidos por exemplo no empreendimento de bovinocultura que inclusive eu estou licenciando um desses agora nesse momento vai envolver plano de recuperação de áreas degradadas vai envolver autorização para supressão vegetal vai envolver o memorial de caracterização do empreendimento vai envolver plano de controle ambiental vai envolver plantas georreferenciadas que também é um dos relatórios mais comuns vai envolver elaboração de cadastro técnico federal CTF APP que é a atividade potencialmente poluidora e consequentemente o relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA tá vai envolver pode envolver um plano de gerenciamento de resíduos dependendo de como é que vai funcionar essa bovinocultura aí tá bom e esses são alguns dos estudos isso eu estou falando aqui o básico tá o que já o que com certeza vai ser cobrado mas cada estado e cada órgão licenciador ele define os critérios que vão ser adotados no licenciamento então nós temos a lei complementar 140 de 2011 que dá autonomia para cada estado e cada município ou seja cada órgão ambiental estadual e municipal se o município tiver órgão licenciador ditar como é que vai funcionar o licenciamento então a lista exata quem vai dizer é o órgão mas não tem como fugir desses projetos que eu falei porque todas as demandas do licenciamento eles estão relacionados aos aspectos e impactos ambientais que o empreendimento causa por isso que você tem a multidisciplinaridade a diversidade dentro do licenciamento ambiental porque cada empreendimento tem seus próprios aspectos tem seus próprios impactos ok então esses são alguns estudos licença de pastagem que é o órgão que responde então você vai ter aí o órgão ambiental licenciador tá geralmente no órgão ambiental licenciador ele vai estar também fazendo os trabalhos relacionados a serviços florestais se precisar de uma autorização de supressão vegetal junto com o IBAMA tá se for ter captação de recurso hídrico de um manancial seja ele superficial ou subterrâneo você vai ter o órgão de gestão de recursos hídricos do seu estado que não necessariamente vai ser o mesmo órgão ambiental do seu estado tá porque são competências diferentes então vai ter que pedir um outorga lá nesse órgão de gestão de recursos hídricos ok e esses são os órgãos que estão envolvidos cara tirando os órgãos da prefeitura geralmente no licenciamento vai pedir uma anuência essa anuência é um documento administrativo tá que você pede lá na prefeitura na secretaria que está relacionada a isso que isso também vai variar de prefeitura para prefeitura tá e esses são os órgãos que estão envolvidos ok para esse tipo de atividade e eu falo mais sobre isso no nosso evento eu falo sobre vários empreendimentos comuns como é que funciona se são passíveis ou não na aula 2 eu ainda dou mais detalhes porque na aula 2 eu vou te ensinar como é que você vai fechar seus primeiros contratos então a gente vai falar sobre que segmento escolher quais são os principais serviços tá qual é o jeito certo de começar tem muita gente que comete muitos erros na hora de começar seu próprio negócio então se você participar desse evento você já vai começar acertando o que é uma grande vantagem tá eu não tive esse privilégio de começar acertando porque eu não tinha ninguém lá atrás para me ensinar hoje você tem essa oportunidade todo mundo que está aqui tem e não deixe de participar do evento tá além do PGRS plano de recuperação de áreas degradadas plano de controle ambiental estudo de viabilidade ambiental autorização para supressão vegetal toda vez que o empreendimento ele precisar fazer desmatamento vai ser necessário algum tipo de trabalho de autorização para supressão vegetal então se você imaginar a maioria dos empreendimentos eles estão instalados como por exemplo indústrias, loteamentos e até empreendimentos agropecuários estão instalados na zona rural então provavelmente eles vão ter que fazer um desmatamento eles vão ter que fazer uma supressão vegetal vai precisar da autorização nessa autorização tem os seus projetos que pedem você pode estar fazendo com parcerias se você não puder assinar tudo outro relatório bem comum relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental o que é isso toda vez que uma licença ambiental sai ela sai cheia de condicionantes é muito importante vocês entenderem isso ela sai cheia de condicionantes tá e essas condicionantes são exigências que o órgão coloca lá impresso na licença para você acompanhar a atividade porque não basta só a licença ambiental sair ela precisa ser mantida o órgão quer saber se as medidas de controle mitigação e prevenção de impactos ambientais que você colocou nos estudos que iria ser executados serão realmente executados durante a operação ou a instalação do empreendimento então ele coloca exigências coloca condicionantes uma dessas é o relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental é um relatório que você vai fazer de acordo com o termo de referência que o órgão entrega tá onde você vai colocar lá o que está sendo feito a quantidade de resíduos que foi gerado naquele ano por exemplo a quantidade de materiais perigosos que foi transportado por exemplo se for empreendimento de transporte de material perigoso dependendo do empreendimento você vai ter as informações totalmente relacionadas ao que? aos aspectos e aos impactos ambientais da atividade então não é só fazendo trabalhos pontuais e licenciando o empreendimento que você ganha dinheiro você ganha dinheiro também acompanhando esses empreendimentos então por exemplo eu tenho clientes que estão comigo há mais de 4 anos consecutivos renovando o contrato a cada ano me pagam um valor todo santo mês pra poder eu acompanhar e manter o empreendimento regularizado não é só licenciar é manter o empreendimento regularizado e isso depende de um trabalho de acompanhamento ok? inclusive hoje mesmo não sei se a Glaucia ainda está aí a Glaucia ela é aluna da mentoria e ela fechou o seu primeiro contrato hoje ela entrou na mentoria dia 5 de junho então esse mês do zero nunca fez nenhum trabalho na vida e conseguiu fechar já seu primeiro contrato em menos de 30 dias e inclusive um trabalho que vai que vai ser tanto a entrega do relatório como o acompanhamento do empreendimento tá? é um exemplo essas são as duas formas de você gerar renda de você ganhar dinheiro com licenciamento fazendo trabalhos pontuais como por exemplo licenciando uma atividade fazendo um PRAD um PCA um EVO um PGRS e acompanhando tá? e preste atenção não é um ou outro não você vai juntar os dois você vai ganhar dinheiro entregando os trabalhos você vai ganhar dinheiro acompanhando o empreendimento como é que eu faço isso? participe do evento da semana que vem que na aula 2 eu vou ensinar como você faz isso ok? e obviamente para entender a aula 2 você tem que ter a x da aula 1 é um quebra-cabeça tá? as peças você tem que ter todas sequencialmente então além do ramo plantas georreferenciadas cara não existe nenhum trabalho de licenciamento ambiental que você for fazer na sua vida que você não vai ter que fazer uma planta você não vai ter que fazer uma planta georreferenciada em todos os trabalhos dos mais simples aos mais complexos lá eu não sei fazer uma planta já falei ou você aprende a fazer ou você terceiriza o trabalho eu terceirizo os trabalhos que envolvem plantas aqui da minha empresa eu terceirizo chama um profissional que sabe fazer e faz com você cara planta você combina o seguinte com ele olha eu vou para o campo vou coletar todos os dados que você quer que eu colete se você não quiser você nem precisa ir para o campo comigo porque eu vou entregar todas as informações para você o que você precisa e aí você quanto mais participação no trabalho você tiver maior vai ser a sua margem na questão de quanto vocês vão ganhar e é você que vai pagar para ele e esse valor vai estar dentro da precificação do serviço então todo mundo sai ganhando às vezes você não precisa ficar estudando eternamente para aprender a fazer tudo para só poder só depois de se atuar não você escolhe o que você quer fazer e escolhe o que você quer terceirizar é assim que eu faço eu não preciso quando eu estava começando eu pensei em fazer uma faculdade de engenharia de minas porque eu queria trabalhar com mineração e como engenheiro de minas na minha cabeça eu poderia atuar muito melhor do que como engenheiro ambiental ainda bem que eu não fiz isso porque ia ser uma perca de tempo enorme e nada de errado com a faculdade de engenharia de minas nada de errado com isso porque ao invés de eu passar mais cinco anos estudando eu chamo um cara que já é formado e para fazer o trabalho comigo não faz sentido você ficar entendeu ah não sei fazer uma planta ah não quero para aprender vai demorar e tal chama uma pessoa que sabe fazer tem muita gente se você chegar no seu Instagram e dizer eu estou precisando de um profissional que sabe fazer planta apareceu um monte para fazer tá e eu vou ensinar como é que você encontra essas parcerias da melhor forma possível tá planta já referenciada é estudo ambiental simplificado o que é esse estudo ambiental simplificado na maioria dos casos que você tem licenciamento de empreendimento de impacto local e regional você não vai ter EIA-RIMA só em alguns casos muito raros você vai ter um EIA-RIMA dentro de um licenciamento de impacto local e regional que são os empreendimentos comuns que tem na nossa cidade então para meio que para substituir tá um EIA-RIMA que é um negócio maior para um negócio mais entendeu mais complexo para atividades bem maiores que tem um impacto muito maior no meio muito mais significativo alguns órgãos pedem estudo ambiental simplificado que é um estudo ambiental e ele dá o termo de referência é um estudo que muitas vezes simplificado só tem o nome de simplificado mas tem um termo de referência bem complexo para você fazer e você pode estar fazendo você pode estar terceirizando parte do trabalho pode fazer uma terceirização parcial ou uma terceirização total geralmente eu recomendo que você faça uma terceirização parcial do serviço para que sua margem seja a maior possível tá e esse é também um dos estudos mais comuns e por último os relatórios de execução dos projetos lá em o que são esses relatórios de execução dos projetos vai começar uma reforma aqui agora do lado mas enfim vamos lá um relatório de execução de projetos toda vez que o órgão pedir um projeto ambiental para fazer um PRAD um PGRS um PCA ele vai exigir que você execute esse estudo tá e não é só exigir de boca ele vai colocar isso como um condicionante olha apresentar semestralmente apresentar trimestralmente o relatório de execução do projeto ambiental que eu pedi então por exemplo um relatório semestral do PGRS um relatório semestral de um PCA relatório trimestral de um PRAD entendeu basicamente isso e ele vai estar pedindo isso então isso é a recorrência inclusive dentro do licenciamento ambiental você tem uma recorrência não só tirar a licença mas também acompanhar o empreendimento para que ele se mantenha regularizado ok esses são os principais estudos que tem dentro de um licenciamento ambiental e chegou o momento agora de eu falar um pouco de média de preço para vocês tá eu coloquei umas enquetes eu coloquei umas enquetes aí antes de fazer a live sobre assim perguntando o seguinte quanto é que você acha mais ou menos que você iria ganhar para fazer um licenciamento ambiental de um posto de combustível do zero ao posto funcionando aí eu coloquei de 1 a 3 mil reais de 3 a 5 mil de 5 a 10 mil acima de 10 mil eu coloquei lá as opções tá não sei se você chegou a ver as enquetes e eu estava dando uma olhada nas respostas tá fiz outros exemplos também eu perguntei assim quanto é que você acha que você iria ganhar para fazer um plano de recuperação de áreas degradadas para um loteamento ou uma indústria tá de médio porte e aí coloquei as faixas de preço e pedi para o pessoal marcar eu acho interessante porque isso é uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo quanto é que custa você devia falar um pouco mais sobre os relatórios quanto é que custa qual é o potencial de retorno financeiro que atuar com licenciamento ambiental tem tá eu vou falar um pouco sobre isso primeira coisa que vocês precisam saber para depois não estarem fazendo cortes meus aqui dizendo que eu estou dizendo que tem um preço tabelado não existe preço tabelado no licenciamento ambiental cada profissional você tem a liberdade de cobrar quanto você acha justo cobrar o que eu te recomendo que use uma metodologia de precificação não fique precificando assim vou imaginar quanto seria isso não faz uma metodologia pega uma base de cálculo constrói uma planilha inclusive para todos os meus alunos eu forneço planilhas de precificação acho que deu uma pausa aí voltou né planilhas de precificação que eu mesmo uso no meu trabalho de licenciamento para que a pessoa se norteia tem uma metodologia de precificação mas saiba que você vai ter a liberdade para cobrar quanto você achar justo por qualquer trabalho de licenciamento mas vamos falar aqui uma média de preço para você licenciar um posto de combustível do zero vamos imaginar que alguém chegou para você e disse olha eu quero construir um posto aqui tem que ser minortear se mais ou menos o valor você sabe quanto custa em média para você licenciar um posto de combustível do zero fazer um licenciamento você não vai você não tem uma precificação menor esse serviço não pode custar mais tá do que 20 mil reais eu estou falando um preço por baixo porque eu já licenciei vários eu já perdi as contas de quantos postos de combustível eu já licenciei durante essa minha jornada na consultoria trabalhando com licenciamento e 20 mil reais foi um preço que eu cobrava lá em 2015 nós estamos em 2023 tá então por menos do que isso você é o preço menor que você vai estar ganhando para fazer um licenciamento de um posto de combustível todo dia abre um novo posto de combustível no Brasil pelo menos uns mil todo santo dia tá e tem vários profissionais que estão fazendo isso que você poderia estar fazendo se você estivesse atuando nessa área por isso que eu acho importante você participar do evento porque eu vou ensinar isso como é que você faz isso tá enfim não é menor do que 20 mil reais um prade para um empreendimento de médio porte tá um loteamento uma indústria uma atividade de extração mineral cara entre 10 e 15 mil reais entre 10 e 15 mil reais e aí é o seguinte você pode estar pensando não, mas esse preço é algo demais e eu não sei se é isso mesmo tem muita gente que teve uma pessoa um dia eu fiz um vídeo assim teve uma pessoa que colocou não, pois esse preço aí tá muito fora da minha realidade um dia eu cobrei 500 reais para renovar uma licença de um posto cara você tá cobrando muito barato pelo seu serviço tá vendendo muito mal seu serviço eu não posso fazer nada quanto a isso em todos os mercados tem uns profissionais que cobram o preço justo e tem uns profissionais que estão caindo na prostituição do mercado em todo mercado tem prostituição de mercado tá não é só na área ambiental agora se você souber prospectar clientes da forma certa calcular o seu preço da forma correta e saber passar o valor do trabalho na hora de uma reunião de apresentação de proposta você vai poder cobrar o valor justo sim tá e falar todo mundo fala aqui na internet tem muita gente que fala coisa que não faz tem muita gente aqui falando o resultado que não tem então para dar um exemplo claro para vocês eu trouxe aqui duas notas fiscais de trabalhos que eu fiz esse mês de junho tá só para mostrar para vocês que o que eu estou falando não é porque eu sonhei acho que é isso precisei no Google não é porque eu trabalho com isso há nove anos então eu sei o que eu estou falando não estou aqui para estar iludindo ninguém de que não cara é a realidade no mercado de licenciamento ambiental ok então está aqui uma nota fiscal vou tentar mostrar para vocês aqui está meio escuro mas vou tentar mostrar aqui isso aqui é uma nota fiscal da minha empresa a minha empresa é essa aqui LPCA consultoria é LPCA consultoria projetos e treinamentos limitados até aqui vocês estão vendo aí dá um ok vocês estão vendo aí isso aqui é uma nota fiscal essa nota fiscal ela foi emitida cadê a data dela 26 de junho está aqui 26 de junho vocês estão conseguindo ver aí 26 de junho é uma nota fiscal de um plano de recuperação de áreas degradadas plano de recuperação de áreas degradadas que eu fiz aqui para empreendimento de médio e forte olha o preço que eu cobrei para fazer esse trabalho vou colocar aqui para vocês verem vocês estão vendo aí sim ou não estão vendo aí comentem comentem está dando para ver o preço galera falem aí nos comentários esse foi o preço do serviço que eu cobrei para fazer esse prate ok está dando para ver aí foi 17 mil reais que eu cobrei para fazer esse prate ok a Joelma deve ter visto inclusive o nome da empresa a Joelma conhece essa empresa tá e foi um prate um dos trabalhos que eu fiz esse mês tá o João Cleverson disse que não deu para ver cara o que é que você não viu você não viu o nome da empresa você não viu o valor o que é que você não viu deixa eu ligar deixa eu ligar essa luz aqui rapidão só um minuto agora melhorou agora melhorou né então vou mostrar de novo aqui que estava escuro essa nota fiscal foi a nota fiscal que eu tirei dia 26 de junho tá tá aqui o nome da minha empresa LPCA consultoria projeto de treinamento limitada tá foi um plano de recuperação de áreas degradadas tá aqui o nome ó plano elaboração de plano de recuperação de áreas degradadas e o valor foi esse aqui ó aqui meu dedo ó o valor foi esse daqui ó 17 mil reais 17 mil reais por que que eu estou fazendo isso aqui galera é para você para eu ficar impressionando com o dinheiro que eu ganho não é porque aqui na internet tem muita gente que fala o que não faz tem muita gente tá que que fica dizendo que tem resultado que não tem e eu entendo quando vocês desconfiam eu entendo quando vocês desconfiam e é por isso que eu estou fazendo isso aqui eu estou mostrando tá e eu trouxe outro também eu trouxe outro aqui que foi é uma nota fiscal que eu tirei eu tirei também nesse mês de junho que foi de um acompanhamento mensal que eu fiz tá é um trabalho de mensalidade porque como eu falei você tanto ganha dinheiro fazendo o licenciamento é um tipo de contrato contrato pontual como você também ganha dinheiro acompanhando as atividades fazendo acompanhamento periódico você ganha uma mensalidade pra estar cuidando e mantendo todas as condicionanças da licença em dias isso aqui foi uma nota fiscal de acompanhamento tá mais uma vez vou mostrar pra vocês tá aqui ó nome da minha empresa LPCA consultoria projetos de treinamento limitado é a minha o nome da minha empresa de consultoria ambiental tá e nome fantasia lá é um projeto de consultoria ambiental tá aqui o serviço acompanhamento tá aqui ó deixa eu ler pra vocês acompanhamento mensal e monitoramento ambiental aqui ó acompanhamento mensal e monitoramento ambiental referente a junho tá tá aqui ó referente a junho de 2023 sabe quanto foi o valor de uma mensalidade tá aqui ó estão conseguindo ver 7 mil reais 7 mil reais foi o é uma das mensalidades uma das mensalidades que eu recebo pra acompanhar uma atividade trabalhando do meu próprio escritório que poderia ser até da minha própria casa porque não precisa ter um escritório pra trabalhar pra licença em ambiente ambiental com controle dos meus horários eu vou fazer visitas lá uma vez ao mês uma vez às vezes duas vezes ao mês quando o empreendedor precisa tá acompanhando os trabalhos do meu computador usando o meu computador pra poder acompanhar os trabalhos 7 mil reais por mês com um só trabalho então só com esses dois trabalhos que na verdade eu fiz muito mais do que esses dois trabalhos nesse mês de junho já tem um faturamento de quanto aqui 17 mais 7 dá quanto sou muito ruim de matemática dá quanto aí soma aí pra mim 24 mil reais né 17 mais 7 24 né só nesses dois trabalhos 24 mil reais entrou pra minha empresa dois trabalhos dos mais comuns que tem dentro do licenciamento ambiental aí eu te pergunto será que esse mercado tem potencial de dar retorno de faturamento bom qual o potencial de retorno financeiro que esse mercado tem será que é bom é um excelente retorno isso aqui que eu tô fazendo com vocês aqui essa live é uma pequena introdução do que vocês vão ver lá no evento porque aí você pode pensar não, mas você é experiente você é um cara muito bom já experiente e eu que tô começando do zero eu vou mostrar pra vocês vários casos de alunos alunos que começaram do absoluto zero e tão tendo resultados tão bons quanto esse e até melhores do que esses aqui vou dar um spoiler pra você tem aluno que começou do zero e fechou mais de 80 mil reais de contratos de licenciamento ambiental depois que tiveram acesso ao caminho que vocês vão ter acesso na semana que vem no curso, tá? vamos ler aqui o que vocês falaram vamos lá vocês comentaram aqui algumas coisas deixa eu voltar aqui vamos assim Isabel sou formado em ecologia e análise ambiental e queria tanto atuar na área cara, você tem ó, Anny acho que é Anny, né seu nome você tem total potencial de atuar na área de licenciamento ambiental formado em ecologia e análise ambiental tem muitas oportunidades participe do evento da semana que vem que eu vou eu vou lhe provar que você vai encontrar a oportunidade de você atuar ok? combinado? você pode sim atuar nessa área mesmo começando do zero a gente tem que começar a entender que esse caminho de ficar dependendo de emprego de carteira assinada de currículo de uma vaga de concurso de é uma das possibilidades e não é a melhor delas todo mundo tá indo por esse caminho enquanto tem um outro caminho que poucas pessoas estão indo e por isso tá tendo mais oportunidade do que pessoas atuando se você parar pra pensar um pouco e deixar de ir pra onde todo mundo tá indo a manada de gente tá indo e tomar um caminho diferente você vai ver que é diferente você não vai ter uma realidade de um concurso de 50 pessoas pra uma vaga ou uma vaga de emprego pra 30 pessoas concorrendo com você você não vai ter isso se você resolver atuar com licenciamento ambiental porque ao contrário desses casos de concurso emprego que eu falei na verdade a gente tá tendo uma carência muito grande de profissionais pra atuar com licenciamento ambiental é mentira tá sobrecarregado participe do evento que eu vou provar isso pra você eu fiz uma pesquisa muito pesada antes de fazer esse evento e eu tenho um compromisso com a verdade com vocês participe do evento e aí vocês tiram as próprias conclusões de vocês tá mas agora que você falou eu acredito show de bola a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta claro que isso é uma analogia uma vez cortaram a fala minha síntese que eu tava incentivando maltratar os animais saudade de gerar um boleto deles a Joelma gerou muito boleto deles a Joelma galera ela trabalhava num órgão ambiental inclusive já recebeu vários processos mesmo não foi Joelma a Joelma sabe aí como é a parada que eu já atuo com isso há muitos anos Jair colocou boa tarde a todos esses profissionais aí tem muito skills profissionais cara Jair eu tô muito massa tô esperando você do lado de cá tô esperando você você também é muito bom vai ser muito bom trabalhar com você Rosenildo colocou tem quantos profissionais envolvidos no Prade e tem quantos dias pra fazer esse Prade aqui que eu cobrei 17 eu fiz sozinho tá sou engenheiro ambiental eu fiz sozinho porque quando eu falo em trabalhar com licenciamento ambiental eu tô falando em trabalhar com projetos de licenciamento ambiental de empreendimentos que tem impacto local e regional ou seja empreendimentos comuns não são aqueles mega empreendimentos tá inclusive 90% de todos os licenciamentos vocês sabiam que são feitos pelos estados e pelos municípios então não são aqueles mega empreendimentos 90% da demanda está onde? aí na tua cidade na tua região nas cidades vizinhas empreendimentos comuns que você vê todo dia é aí onde tá a demanda no licenciamento no Brasil 90% isso é dado isso não teria na cabeça não tá você vai ver tudo isso na semana que vem no evento e eu fiz sozinho esse prate aqui eu assinei ele sozinho mas se eu não pudesse se eu não pudesse assinar ele só eu só faria uma parceria e ao invés de cobrar 17% eu ia cobrar 30% 25% porque quanto mais eu precisar de recursos pra fazer mais caro eu vou cobrar então nunca vou ter eu sempre vou ter um lucro quanto mais equipamento eu precisar pra alugar quanto mais profissionais eu precisar pra fazer mais caro vai ser o trabalho então no final das contas a minha margem de lucro vai ser mantida ou vai ser aumentada cobrei 17 mil fiz sozinho se eu precisasse de mais gente eu ia cobrar 25% 28% 30% porque eu ia precisar de mais gente sabe qual a parada como é que funciona meu problema é a captação de clientes participa do evento que na segunda aula eu vou falar sobre como você sair do zero aos primeiros clientes ou se você já atua como você captar clientes da forma correta pro seu negócio tá vou ensinar o passo a passo estou me formando em gestão ambiental também posso trabalhar pro licenciamento com certeza pode trabalhar pro licenciamento tenho alunos eu tenho alunos não dá pra ver seu nome direito aqui mas olha eu tenho alunos que são gestores ambientais muitos alunos que estão faturando 30 mil por mês com licenciamento ambiental ah mas isso é surreal é só você aprender a fazer você precisa aprender lá você está dizendo que eu vou acordar e olhar minha conta lá no bem que vai ter 30 mil não, não é milagre se você quiser que eu faça uma magia não vai existir isso você vai trabalhar mas é possível eu tenho alunos gestores ambientais que estão faturando 30 mil por mês e eu vou mostrar casos como esse no evento da semana que vem você vai ver o que foi que ele fez pra poder ter esse resultado trabalhando da casa dele usando o computador dele que é um computador comum o celular que precisa nem ser um iphone e acesso à internet é possível você vai ver lá pode atuar sim essa parceria já está formada bora pra cima eu também acredito nisso vamos pra cima então galera esse era o conteúdo que eu queria passar nessa live de aquecimento de hoje lembrando que isso é apenas um resumo uma introdução do que vocês vão ver na semana que vem a semana que vem vai ser uma parada violenta mesmo vocês vão sair do evento na semana que vem sabendo exatamente o que vocês precisam fazer pra faturar 15 mil reais em 30 dias com o trabalho de licenciamento ambiental eu não quero saber se você está começando do zero se você é iniciante independente da sua formação você vai aprender esse passo a passo quem está falando isso pra você é um profissional que começou do zero e conseguiu ter resultados como esse aqui e esse aqui foram apenas dois trabalhos que eu fiz esse mês eu fiz muito mais trabalhos esse mês inclusive lá no evento eu vou mostrar pra você o quanto de trabalho eu já fiz esse mês eu vou provar pra você sabe por quê? porque tem muita gente aqui na internet que é duvidoso que a gente não sabe quem está falando a verdade quem está mentindo então eu nunca fiz isso primeira vez que eu estou mostrando nota fiscal minha desde 2019 que eu estou aqui no Instagram é a primeira vez que eu mostro uma nota fiscal minha aqui porque eu entendi que realmente cara tem muita gente que mente que fica fingindo ser o que não é na internet eu preciso mostrar pra essa galera que pode confiar em mim cara pode confiar em mim que vai dar certo se você está vendo essa gravação coloca sua dúvida aqui nos comentários se você está vendo pelo Youtube coloca aqui você que está ao vivo você tem mais alguma dúvida pra me perguntar sim ou não sim ou não dúvidas pra gente encerrar alguma dúvida que ficou aí na cabeça de vocês sobre o potencial de ganho financeiro que tem no licenciamento ambiental os principais trabalhos sim teve uma pergunta que teve na caixinha de perguntas interessante foi assim quais são os principais documentos estudos pra licenciar um posto de combustível vocês sabem vocês sabem dizer quais são os principais relatórios pra licenciar um posto de combustível sim ou não sabem vocês que estão ao vivo aí Joelma colocou que não sabe Joelma não sabe porque quem licencia é o órgão do estado né se fosse do município você sabia né Joelma acabou de falar aí a Anne colocou que não sabe deixa eu comentar com vocês um pouco sobre isso pra gente finalizar tá bom pode ser posso falar sobre isso só pra gente finalizar sim ou não deixa eu falar pra vocês sobre isso como é que funciona cara quais são os principais trabalhos tá vamos lá eu vou responder de duas formas a primeira é fazendo vocês pensarem a segunda é dizendo quais são os principais relatórios pedidos então vamos lá quando o órgão ele vai fazer os checklists ou seja a lista de documentos de estudos que vão ser pedidos no licenciamento primeira coisa que eles pensam é o que quais são os aspectos dos impactos ambientais que aquele empreendimento causa esses são os principais principais principal ponto de partida porque os estudos tem que estar relacionados a três coisas tá a mitigação a prevenção dos impactos ambientais mitigação prevenção e controle dos impactos ambientais então eles tem que pedir estudos que cumpram com esse objetivo já que o objetivo do licenciamento ambiental é justamente trazer uma viabilidade ambiental para o empreendimento ambiental e social para isso a gente precisa mitigar prevenir e controlar os impactos que aquele empreendimento causa então se a gente pensar num posto de combustível vamos dar uma pensada num posto de combustível o cara vai ter que abrir se for colocar numa zona rural por exemplo vai ter que desmatar uma área se for na urbana talvez não tenha que desmatar o que ele tem que fazer ele vai ter que cavar um buraco para colocar um tanque esse tanque ele vai ser abastecido com combustível com um produto perigoso derivado de petróleo que pode contaminar o solo que pode contaminar o recurso hídrico subterrâneo não é ele vai fazer movimentação de terra terraplanagem para poder fazer a edificação do posto vai gerar resíduo da construção civil nesse posto ele vai colocar vários equipamentos para abastecer então tem um risco de cotejamento de combustível no solo que pode ser carreado para áreas circunvizinhas e poluir o solo poluir recursos hídricos então tem que haver aí alguma fonte de captação desse material para fazer um tratamento dele é assim que a gente vai pensando o que que é o que que pode ser exigido a ideia é que você desenvolva a capacidade de entender demandas de licenciamento tão grande que você olha para o empreendimento e comece a pensar no que que vai ser pedido antes mesmo de você ir até o ovo a ideia é essa então você vai desconstruindo assim cara como é que o que é um posto de combustível assim no ponto de vista ambiental então tem um buraco vai ter um tanque no solo esse tanque vai ser vai ser cheio de combustível esse combustível ele é um produto altamente perigoso nocivo ao meio ambiente lá eles vão estar todo dia abastecendo vários veículos então gasolina pode vazar lá naqueles bicos e ir para o solo para pode contaminar o solo então aquele ambiente vai ter que ter um vai ter que ser impermeável vai ter que ter canaleta para poder receber para poder canalizar coletar esse esse material e esse material não pode ir para um esgoto normal ele tem que ir para uma caixa separadora de água e óleo para poder fazer essa separação esse óleo dessa caixa sal ela tem que ser tem que ser coletado tem que ter uma destinação final ambientalmente adequada não é ah mas esse posto vai ter troca de óleo então esse óleo vai ser retirado dos carros vai ser um resíduo perigoso esse óleo que vai ser substituído o recipiente dele vai estar contaminado vai ter vai ser um resíduo perigoso então vai ter que ter aí algum controle desses resíduos perigosos então quais são os principais documentos se a gente for falar aqui de um posto que vai se instalar você vai ter estudo hidrogeológico dependendo do caso porque o órgão quer saber se tem algum manancial de água lá próximo que pode ter um risco de contaminação desse recurso hídrico porque ele vai cavar e vai encher de combustível um tanque no solo tá vai ter que ter algum ele exige teste de estanqueidade dos tanques o certificado do IMED dos tanques o relatório desses tanques para poder comprovar que é um tanque confiável que atende as especificações que não vai haver possibilidade de vazamento vai ter exigência de um plano de emergência se houver um vazamento de óleo desse tanque se houver um vazamento de óleo de alguma forma o que tem que ser feito o que vai ser feito em alguns casos vai ter um estudo de viabilidade ambiental se você vai construir um posto de combustível no meio de uma cidade você vai impactar a vizinhança vai impactar todo um fluxo um fluxo social dentro de uma cidade então tem que haver um estudo do impacto que isso vai causar estudo de impacto de vizinhança em alguns casos é exigido além do memorial descritivo planta georreferenciada e esse basicamente são os estudos cobrados da parte ambiental só que não para por aí o órgão ele também pede projetos que estão relacionados a construção do posto em si engenharia civil e arquitetura projeto arquitetônico projeto hidráulico projeto hidrossanitário projeto de drenagem superficial que as canaletas que vão levar o material até a caixa separadora de água e óleo por exemplo se tiver geração de resíduos perigosos pode ser que ele peça um plano de gerenciamento de resíduos tá e aí vai ter que vai ter que indicar quem vai ser a empresa que vai coletar esses óleos esse material perigoso e adivinha essa empresa que vai coletar tem que ser licenciada porque é uma atividade passiva de licenciamento ambiental a coleta de resíduos perigosos e transporte de destinação final então uma demanda leva a outra e durante a análise do licenciamento vão surgindo as necessidades que o técnico ele vai até lá e ele vai ver lá o empreendimento e pode ser que ele que ele ache interessante cobrar projetos adicionais então estou falando aqui alguns relatórios que são exigidos para a aposta de combustível tá e por isso que eu falei que para mim não faz sentido algum cobrar menos do que 20 mil reais para licenciar 12 mil reais é o seu faturamento na parte ambiental e você vai ter uns 8 mil reais aí ou 7 mil reais dependendo da parceria que você faça para pagar uma parceria para pagar os projetos arquitetônicos os projetos estruturais quando pedir o projeto de drenagem dependendo da sua formação você também não vai poder assinar então para você ter aí 20 mil reais para você ter de 12 a 13 mil reais faturamento seu 7 mil reais para você pagar as parcerias não é eu vou ter que pagar 7 mil conto de uma vez não você vai distribuir o pagamento da mesma forma da negociação que você fez eu nunca recomendo que você receba menos de 50% da entrada então se o projeto é 20 você vai receber 10 mil de entrada se você combinou com o seu parceiro de pagar 7 desses 10 mil você vai pagar algo em torno de 3 mil para a parceria e você vai colocar no seu bolso 7 mil para fazer os projetos depois no outro mês você vai receber uma parcela de 5 por exemplo você pode pedir 50% e dividir no caso aqui dos 20 mil você pedir 10 mil e duas parcelas de 5 mil ou na negociação você pode dizer olha ao invés de 5 mil por exemplo o cliente quer que você baixe o preço aí na negociação você fala olha eu não posso baixar o preço mas eu posso ver uma melhor forma de pagamento ao invés de uma parcela de 5 mil você pode pagar uma parcela de 3 mil o que você acha então você ao invés de mexer no preço você mexe na fonte de pagamento isso tudo são técnicas de negociação que você pode aplicar eu vou falar sobre várias técnicas dessas lá no nosso evento para que você realmente mesmo começando do zero você consiga passar autoridade confiança e consiga dominar uma negociação na hora de fechar um contrato o cliente nem vai perceber que você é iniciante o cliente nem vai perceber que você não tem experiência que você é iniciante porque o que te atrapalha não é não ter experiência tá o que te atrapalha é não saber o que fazer não saber como prospectar não saber como abordar o cliente não saber como fazer uma negociação é isso que te atrapalha não é não ter experiência porque se você sabe como prospectar se você sabe como fazer uma negociação O cliente nem vai perceber que você está começando O cliente nem vai perceber Guilherme, boa tarde, sou químico licenciado Posso trabalhar com consultoria? Sim Pode trabalhar com consultoria Principalmente focado em licenciamento ambiental Você pode, por exemplo, pegar projetos de licenciamento ambiental De empreendimentos que sejam afins com a área Com a sua área de formação, que é química Então você pode pegar licenciamento de indústria, de fábrica De empreendimentos, de produção De materiais de limpeza, que tem um monte aí Um monte que fabricam sabão, fabricam materiais de limpeza Eu mesmo estava licenciando na semana passada um empreendimento desse Fiz até uns stories aí para você ver Posto de combustível, cara, tem várias demandas para você atuar Como químico em posto de combustível Inclusive um dos consultores que são parceiros meus aqui Ele é um químico e é um dos caras que mais atuam com postos de combustível aqui Então tem muitas oportunidades E eu vou falar sobre isso na semana que vem Ok?